Muita alegria de estar voltando, acho que assim, sempre que você retorna a um clube é porque você deixou alguma coisa positiva, então eu fiquei muito feliz com o convite da Chape. Para falar a verdade, não estava muito na minha mente já pegar um time agora em sequência, assumir uma equipe agora, até tinha conversado com a minha esposa que ia parar um pouquinho em casa, mas aí como veio o convite da Chape, que é um clube que a gente já trabalhou e tem esse carinho, tem essa história aqui, a gente optou por voltar, tentar colaborar nesse momento difícil, acho que a gente vai conseguir colaborar, gostei do que eu vi no treino, a intensidade dos atletas, a vontade de todos aí no treinamento, procurar fazer o que a gente pediu, eu acho que a gente vai, dia a dia aí, procurar corrigir algumas coisas e fazer o time voltar a vencer, porque o importante é a gente vencer, não quer dizer que quem trabalhou aqui trabalhou mal, não, todo mundo deu a sua contribuição, mas as coisas não aconteceram, então a gente espera já no próximo dia voltar a vencer para a gente começar a tirar o time dessa situação difícil.